Oi meus amores, como vocês estão? Iniciando mais um vídeo para o canal e hoje é um K Responde. Vou responder umas dúvidas de vocês que vocês deixaram lá no Instagram, peguei aqui um celularzinho que eu entro no Instagram para poder responder. É um vídeo que eu amo fazer porque tem sempre chegando pessoas novas, então eu sei que sempre tem alguém que tem alguma curiosidade em relação à nossa vida, então hoje eu vou responder para vocês, aproveitando o soninho da Alicia, ela está dormindo, estou aqui na porta do meu condomínio, do meu prédio e o Enzim está aqui também, eu moro aqui no primeiro, no segundo, o primeiro aqui embaixo e o Enzim também está aqui na varanda, nesse caso a irmã dele é cor... É sobre isso, né galera? Gente, antes de eu começar a responder, deixem o like, se inscreve no canal, me segue também no Instagram, que é arroba KarineOliver96, lá eu apareço todo dia com a minha rotina. Os vídeos aqui são segunda, quarta e sexta, tudo bem que eu estava, né? Dei uma atrasadinha aí, eu estava bem assim desfocada aqui do canal, mas agora vamos voltar com tudo segunda, quarta e sexta. Então, nos dias que eu não estou, que não tem vídeo aqui, eu estou sempre lá no Instagram, gente, então vocês correm e me seguem lá também, que é KarineOliver96. Vou deixar o link também aqui na descrição. Bora responder as perguntinhas de vocês. K, conte como está sendo a adaptação do Enzo, se ele está sentindo ciúmes. Acredito que em relação à Alícia, né? A Alícia hoje está fazendo seis maizinhos, hoje dia 20. E gente, o Enzo não tem ciúmes, ele é super tranquilo, super de boa. Bom, pelo menos nunca me passou, nunca me mostrou assim algum tipo de ciúme. Muito pelo contrário, ele é muito protetor, muito protetor. Fabrícia Cerqueiro, um beijo, meu amor, perguntou, vocês estão casados há quanto tempo? Nós estamos casados há sete anos. Final do ano, vai fazer oito anos que a gente começou a namorar, a gente namorou muito pouco, a gente namorou há uns quatro meses e já fomos morar junto. Para mim foi morar junto, é casamento, né? Porque se eu for falar a verdade, nós não é casados até hoje. Nem no papel a gente não é casado. Como é para marcar consulta aí? Existe plano de saúde? Sim, a gente tem plano de saúde no estado onde eu estou aqui, em Massachusetts, o imigrante tem direito a um plano de saúde, então nós temos o plano de saúde, então é super de boa. Não sei se é todos os estados, tá? Eu acho que não, mas a gente faz aplicação e se for provado, porque a maioria das vezes é, aí temos o plano de saúde. Karine, vi que você falou em um vídeo que tem vontade de morar em outro país. Ela perguntou depois, porque não deu para colocar tudo, qual seria? É um beijo, minha amor, obrigada pela pergunta. Gente, poucas, não sei se todo mundo sabe, acredito que não, porque muita gente chegou depois que eu vim para os Estados Unidos. A gente ia, na verdade, para Portugal, nós iríamos morar em Portugal, porque o meu marido morou cinco anos em Portugal. Então, Portugal é um país que eu tenho vontade de ir. Não sei se vou, não sei, mas é um país que eu tenho vontade de ir. Quais as desvantagens de morar nos Estados Unidos e as desvantagens de morar no Brasil? Ignora que as crianças estão passando correndo. Então, nos Estados Unidos, para mim, eu acho a desvantagem é a questão do documento. É algo muito difícil de conseguir o documento para você ter o direito de ir e vir e poder viajar para outro país, enfim, essas coisas. Então, é algo que pega. E quando você também tem um documento, você consegue um emprego melhor, mais tranquilo, porque o trabalho aqui, principalmente para o homem, é muito pesado, trabalha-se muito. Então, isso. No Brasil, gente, a segurança, a educação. É claro que aqui também acontece coisa. Eu não estou falando que aqui é o país perfeito, não. Mas lá no Brasil não tem nem comparação. Educação, segurança, péssima. As condições também, eu falo assim, é muito difícil para você progredir na vida, sabe? Tudo é com muita dificuldade, muita dificuldade. Então, é muito difícil para você conseguir algo. Então, isso. Aqui, eu acho que tem mais facilidades, mas o que pega é a questão de você estar indocumentado. A Alicia dorme a noite toda no berço? Sim, a Alicia dorme por volta de oito e meia e acorda umas seis horas. Aí, eu costumo dar mamar e ela costuma voltar a dormir, mas não é sempre que ela dorme novamente, não. Às vezes, ela acorda novamente. Cara, qual horário você está treinando todos os dias? Então, gente, eu vou quando dá hora que dá. Quando o Cleiton vai sair um pouquinho mais tarde, tipo sete horas, eu vou às seis. Quando o Cleiton chega um pouquinho mais cedo de estar, tipo, chega umas seis e meia, eu vou esse horário. Quando o Enzo está para a escola e a Alicia está tranquila, eu vou com a Alicia. Então, eu vou à hora que dá. Eu não estou conseguindo colocar uma rotina nisso, porque é difícil, porque o trabalho do Cleiton é difícil. Então, eu não coloquei uma rotina. Mas eu estou indo. No horário que dá, meu amor, eu estou indo. Tem dias que eu vou lá e faço 30 minutos de cardio. Aí, só dá para fazer mais uns 10 minutos de musculação. Mas eu fui. Eu sei que eu queimei umas calorias. Melhor do que não ir. Não tem vontade de ficar nos Estados Unidos? Porque pretende voltar. Então, gente, pelo esse motivo que eu falei. Eu pretendo voltar porque a questão do documento, você não tem o direito de ir e vir, é uma insegurança, sabe? A questão do trabalho é muito pesada. Aqui é um país muito bom, mas eu acho que para nós, imigrantes, tem um tempo. Mas se fosse o caso de a gente permanecer, eu compraria uma casa aqui, sabe? É porque o imigrante aqui, ele consegue comprar a casa pagando tudo certinho, os impostos, fazendo um crédito bom. Então, se fosse o caso, eu não sei. A gente fala que vai voltar, mas a gente não sabe, né? Do dia a dia. Mas se fosse o caso de a gente ficar, eu compraria uma casa aqui. Como você ensinou a neném a ir para o berço acordado? Gente, necessidade. E eu aprendi com o Enzo. Com o Enzo, eu ficava lá ninando. A Alícia, eu comecei a colocar. Ela resmungava, resmungava bastante. Mas eu deixava. Eu ia deixando, deixando, deixando até no limite. Aí eu via que ela pegava no sono. E foi assim. Porque a gente tem esse costume. A bebê resmungou, a gente corria lá e pegar. E eu sofri muito com o Enzo. Porque o Enzo só dormia no colo, balançando. E não dormia bem. Então, a Alícia dorme no sono, não, gente. A Alícia dorme muito bem. Dorme a noite inteira, dorme muito bem durante o dia. Então, assim, foi a questão de necessidade. Acho também a questão, às vezes, eu tava trabalhando. Eu comecei a atender muito cedo. Eu tava atendendo. E ela acordava. Não, ela... E ela tava com sono. Só que eu tava atendendo. Aí eu colocava ela lá no berço. Deixava ela lá. Aí ela resmungava um pouquinho. As clientes até falavam. Karine, pode pegar ela. Eu falo, não, calma. Vamos ver. Vamos ver se ela vai chorar. Vamos ver se realmente ela tá querendo colo. Ou se ela tá com sono e só quer ser nem nada. Então, ela acabava dormindo. E foi assim que ela se acostumou. Se a sua família pudesse viver aí com você, ainda assim voltaria para o Brasil? Gente, quando eu falo voltar para o Brasil, não é por conta de família, não. Não me julguem. Não falem que eu sou uma pessoa sem sentimento, não. Amo a minha mãe. Amo a minha irmã. Mas... Cada um tem sua vida hoje. Não é por conta... Ai, porque família. Eu sou uma pessoa que eu me adapto muito fácil. É... Eu sempre... Eu sempre vivi, assim... Eu saí de casa. Saí da casa da minha mãe muito cedo. Então, eu já morava sozinha antes de casar com o Cleide. Então, assim... Se eu falar quando eu falo que eu vou voltar para o Brasil, não é a questão de... Ah, porque... É... A minha família está lá. Eu não aguento ficar longe. Não, não é isso, não. Eu tenho contato, conversa com a minha mãe todos os dias. Mas eu já falei isso com ela. Ela sabe disso. Eu preciso correr atrás do meu. Eu preciso fazer para a minha família, gente. Eu não quero que os meus filhos passem o que eu passei. Então, eu estou me jogando. Eu não quero que os meus filhos passem o que eu passei. Eu tive uma infância muito difícil. Então, eu preciso me arriscar, me jogar e correr atrás para ter um futuro bom... Para dar um futuro bom para os meus filhos e para eu também ter um futuro melhor. Por que fala tanto em voltar para o Brasil? Sendo que aí as coisas são bem mais fáceis. Vou falar isso. Eu falei isso em vídeo. Vou falar mais uma vez. Quando eu falo em voltar para o Brasil, eu tenho planos no Brasil. Eu tenho ideias no Brasil. Eu amo aqui. Eu não sei o tempo que a gente vai ficar aqui. A gente veio e determinou que a gente ia ficar cinco anos. Já tem dois. Se vai ser cinco anos, não sei. Só Deus sabe. A gente não sabe. Se daqui a cinco anos, a gente vai ter mudado a cabeça e falar assim... Não, queremos comprar uma casa aqui. Não queremos ir embora. Se daqui a cinco anos, a gente fala assim... Está na hora de ir embora. Vamos para o Brasil. Vamos comprar uma casa. Vamos fazer a nossa vida lá. Vamos correr atrás das nossas coisas lá. A gente vai. Se daqui a cinco anos, a gente chegar no Brasil e falar assim... Quero ir agora para outro país. A gente vai. Então, a gente não sabe. Entendeu? A gente não sabe o que a gente vai fazer. A gente está correndo atrás. Estamos buscando. Eu sei que eu tenho muitas ideias. Eu tenho muitos planos. Eu só tenho plano um, plano dois, plano três. Eu tenho alguns planos, gente. E a gente precisa... É algo que tem que ser pensado com muito mais calma. Mas uma certeza eu tenho. Eu não quero morar na cidade que eu morava. Até conversei com o Cleito esses dias sobre isso. Porque o Cleito, ela é uma pessoa que ele não importa. Para ele, tanto faz a correr para cima quanto a correr para baixo. Só que eu falei com ele que eu não quero morar na nossa cidade. A gente morava em uma cidade muito pequena, cidade do interior. Uma cidade que não tem... Não tem nem shopping, gente. É uma cidade bem pequena. Uma cidade que... É... Eu sei que meus filhos crescer lá não vai passar muito daquilo ali. É muito difícil. Então, é... O Enzo vai sair daqui com um ex-fluente. O Enzo vai sair daqui com um inglês fluente. É... Uma educação, né? Que é a escola que dá uma educação muito boa. Então, eu quero... Mesmo que eu fique no Brasil, eu não quero morar na minha cidade do interior. Eu quero ir para uma cidade maior, onde meus filhos vão ter mais oportunidades. Onde o Enzo vai ter mais oportunidade. É... Onde eu posso colocar o Enzo em uma escola boa. É... E que a gente consiga viver melhor também. Ter mais lazer. Porque a minha cidade lá é tão pequena que ela não tem o que se fazer. Tipo assim, não tem. Final de semana o pessoal vai para a pracinha. Não tem o que se fazer. E depois que você sai, que você conhece tanta coisa fora. Que você conhece o mundo cá fora. É muito difícil você voltar. E... Querer ficar naquele lugarzinho ali pequeno. Não que eu quero ir a... Sei lá. Para a cidade... Balneário Camburu... Meu sonho. Balneário Camburu. Balneário Camburu está muito caro. Para uma cidade tão grande. Mas uma cidade um pouco melhor. Sabe? É... Ali... Talvez por Vitória, né? Que é ali no Espírito Santo mesmo. Uma cidade maior. Como você faz, Karine, para fazer tantas coisas? Eu recebo muito essa pergunta, gente, no meu Instagram. Meu Deus. Como você dá conta? Olha, gente. Hoje eu já fiz. Levei Enzo para a escola. Atendi uma cliente. Organizei a casa. Estou lavando roupa. Tem roupa batendo. Dei banho na Alice. Coloquei a Alice para dormir. Dei mamar. Coloquei a Alice para dormir. Peguei o Enzo no ponto. Instalei. Arrumei minha casa, igual eu falei. Editei vídeo. Liberei vídeo. Gravei ele fora agora. Aproveitei que eu me arrumei. Gravei um trabalho para o Instagram. E estou aqui gravando vídeo para o canal. Então, gente. Realmente, eu faço muita coisa. Depois eu vou sair daqui. Vou terminar de lavar minhas roupas. Vou preparar a janta. Eu vou deixar a janta pronta. Porque eu vou treinar de noite. Então, é tipo assim. É o que tem que ser feito. Sabe? Eu faço o que tem que ser feito. Porque se eu ficar pensando, pensando, pensando. Eu não vou fazer. Se eu for esperar a força de vontade para fazer anipolim para a minha casa, eu não vou fazer. Então, assim. Eu faço o que tem que ser feito, gente. Eu vou fazendo. E eu sou uma pessoa muito ligada, assim. Sabe? Eclética. Eu não gosto de ficar muito tempo parada. Eu não consigo. Eu posso deitar ali. Você deitou. Eu poderia estar deitada no meu sofá descansando. O que eu vou fazer? Eu vou fazer mais coisas. Porque eu penso assim. Vou facilitar a minha vida. Adiantar a minha vida. E eu acho melhor a gente ser mais produtiva, né? Eu gosto. E no dia que eu consigo fazer tudo. Gente, eu vou dormir com a cabeça tão bem, assim. Meu Deus. Consegui fazer tudo. Foi um dia super produtivo. Então, gente. Eu faço o que tem que ser feito. Então, eu não fico procrastinando. Pretende ter mais filhos? Ontem o Cleiton falou comigo, assim. Quando eu estava deitado. Karine, eu acho que a gente tem que ter mais um filho. Que é tão fofinho. Eu falei, fofinho? Fofinho pra você. Que trabalha o dia inteiro. Chega em casa. Só pega o menino um pouco. E depois eu dou das minhas costas. É fofinho mesmo. Gente, não tenho intenção de ter mais filhos, não. Amo os meus filhos. São a minha vida. Eu sempre quis ter dois. E, nossa, Deus me abençoa muito que veio um casal. E é isso. Tá ótimo. Não tenho intenção. Só se for realmente da vontade de Deus. Porque eu tenho... Gente, eu tenho muito medo de engravidar. Eu estava até pensando em ligar. Mas eu tenho medo de ligar também. Não por eu querer ter outro filho no futuro. Por outros motivos. Pelo... As coisas que a ligadura, né? Ela traz pra mulher. Pra saúde da mulher. Mas eu não quero ter mais filhos, não. A alícia zarolha. Gente, não. O que que a alícia tem? O canal lacrimal entupido. Então, o canal lacrimal... O olhinho dela fica sempre remeladinho. O olho esquerdo. E ele sempre tem uma remelinha dentro. Ele tá muito molhadinho. Então, dá essa impressão. Mas o Enzo também tinha esse canal lacrimal entupido. E tem que fazer massagenzinhas. E até um ano é super normal. Foi o que o México do Brasil disse na época. Doença. Doença com um ano passou. E é que a minha médica aqui também disse. Eu preciso esperar até um ano. Pra melhorar. Se não melhorar, aí passa pro oftalmo. Vocês não saem assim pra beber alguma coisa fora de casa. Ou se reunem com os amigos. A gente ia sair sábado passado. Eu tinha feito reserva no restaurante. Mas não conseguimos ir. Gente, eu gosto muito de sair. O Cleito é mais caseiro. Mas a gente sai de vez em quando, sabe? Só que o Cleito não bebe. Então, ele não é muito de sair. Ele não bebe bebida alcoólica. Então, ele não é muito de sair. Eu que gosto de uma cervejinha, um drink. O Cleito, ele bebe um vinho, um restaurante. Alguma coisa assim. Mas a gente ia sair. Final de semana passado. Não saímos. Esse final de semana vai ter um negócio aqui em casa. A gente vai fazer entre amigos. E talvez no outro final de semana eu vou sair. Se eu tiver com quem deixar os meninos. Se a minha amiga não for fazer nada. Porque eu tô doida pra ir no restaurante com o Cleito. Pra gente ter o nosso momentinho. Como se sente podendo proporcionar para os seus filhos tudo que não podia no Brasil? Ai, gente. É muito bom. É muito bom você ir no supermercado. Seu filho poder pegar o que quiser. É muito bom. Seu filho precisar de roupa. Seu poder comprar. É muito bom. É cansativo. É sofrido. Porque você trabalha muito. Mas é muito bom. É um preço que eu acho que vale a pena. E claro que tudo tem limite. Tudo tem um tempo também, né? Igual eu falei. A gente tem a intenção de ficar aqui por um tempo. Depois a gente tem a intenção de voltar. Não sei o que vai ser do nosso futuro. Mas eu gosto muito da vida aqui do que esse país me proporciona. Você fala em morar em outro país. Mas você está no melhor país para se viver e ter dinheiro. Por que sair daí? Eu acho que ela quis dizer porque eu falei naquele vídeo que eu tinha vontade de morar em outro país sem ser Brasil. Que seria Portugal que eu comentei com vocês. A qualidade de vida. Eu estou no país de fazer dinheiro. Realmente. Nos Estados Unidos, se você trabalhar muito, você tem muito dinheiro. E o que a gente conversou? Aqui é o lugar que a gente veio para fazer dinheiro. Para a gente tentar conquistar as coisas que a gente quer. Quer ter uma casa boa. Quer ter um carro bom. Quer ter um dinheiro para talvez investir em alguma coisa. Isso. E se daqui a mais três anos a gente queira viver em outro país, seria pela qualidade de vida. É um trabalho um pouco mais tranquilo. Ah, Karen, mas em outros países não quer dizer que vai ser mais tranquilo. Gente, cada um é cada um. Eu sei que não é tranquilo 100%. Mas aqui, gente, o trabalho é muito corrido. O Cleito sai de casa 5 e pouco da manhã. O Cleito chega em casa 8 da noite. Que tempo que eu tenho com meu marido? O Cleito chega morto. Muito cansado. É um trabalho que não tem férias. Não tem... Não tem quase... Não tem nada, gente. Você trabalha, você ganha. Você não trabalha, você não ganha. Estados Unidos, imigrante, é isso daqui. É isso daqui. E ainda tem uns ou outros que conseguem um trabalho. Conseguem um trabalho melhor em outra empresa americana. E conseguem tirar umas férias ali de uma semana, duas semanas. Mas é uma vida muito puxada. Aí vai chegar agora inverno. Inverno, trabalho cai. Os homens costumam fazer o quê? Irrapar a neve. Gente, misericórdia. Irrapar a neve. Não é de Deus. Não. Misericórdia. Oi, Amor. Ali, você acordou? Não. Não. E o Cleide já falou. Esse ano, ele não quer ir. Eu super apoio ele. Porque é muito perigoso. E disse que vai cair muita neve. Vamos ver, né? Como é que vai ser. Bom, gente. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. E não se esqueçam de me seguir lá no Instagram. Porque sempre quando eu deixo caixinha pra responder aqui, eu deixo no Instagram. Então, eu sempre pego lá também. É questão de ideias também pro canal, pra conteúdo. Eu sempre peço lá vocês. Então, não se esqueçam de me seguir lá. E, ó. Beijocas no coração de vocês. E até o próximo vídeo.